Tem gente aí? Dá um oizinho, gente, porque eu não sei se está online, está meio confuso aqui. Vou olhar aqui de novo. Como está sua internet aí, Didi? Ela está tranquila, porque não tem ninguém jogando no computador lá embaixo, né? Ai, Serginho, estamos online, está vendo nós, né? Está tudo ok aí? Ei, Serginho! Daniel! O YouTube não, não é no YouTube, hoje é aqui no Facebook. Seis pessoas. É, às vezes dá umas cortadinhas, mas a gente continua, porque... Eles estão recebendo nossa imagem. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Oba! Valeu, Cecília! Aparelho fonador. Isso, porque teve gente que perguntou, já sobra o quê? Vai entrando, nem sabe, né? Nós estamos aqui, aparelho fonador. É o seguinte, gente... Vamos estudar melhor seu instrumento. Isso. Conhecendo aparelho fonador. Serginho falou que está tudo certo. Então, bom dia, pessoal. Bem-vindos aqui ao Festival de Flautistas. Red Tag Fica em Casa. Nessa quarentena, a gente tem que ficar se reinventando. Eu andei passando por várias lives e as pessoas têm tocado, 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 tocado. Mas o nosso cérebro, ele precisa pensar. A gente precisa receber conteúdos e aproveitar essa quarentena para estudar. Então, eu enlouquecidamente aqui nessa quarentena, quem me conhece, eu sou agitada. Eu já estou pirando. Então, eu inventei esse festival, convidei vários amigos para a gente participar junto e compartilhar conteúdo. Então, agora de manhã, eu estou aqui, bem acompanhada com a minha amiga de adolescência, Dani Bádio, flautista, cantora, professora da Escola de Música de Brasília e muito minha amiga, graças a Deus. A gente tem um trabalho muito legal que ela criou, que se chama MPB, Música e Prosa Brasileira, na qual ela conta histórias das músicas que fazem parte do repertório do show. Então, quem não teve oportunidade de nos assistir ainda, vou postar um vídeo nosso, mais tarde, de algum show que a gente já tenha feito. e pode acompanhar as nossas redes sociais. No cartaz, tem o Facebook e o Instagram da Dani Bádio. A gente que é artista, a gente precisa fazer público. Então, se vocês puderem, sigam os nossos perfis. E a Dani está com um trabalho muito legal, ela tem postado semanalmente dicas para cantores. E como a gente, instrumentista, também faz o uso da nossa voz, do nosso aparelho fonador, então as dicas também valem para a gente também. Então, hoje a gente está aqui com a Dani e ela vai falar, o nome dessa live é Como Estudar Melhor Seu Instrumento Conhecendo Seu Aparelho Fonador. Então, amiga, vamos começar então. Por onde que a gente começa? Bom dia a todos vocês, é um prazer imenso estar aqui, primeiramente. Então, eu espero que eu consiga, junto com a minha amiga linda ali, esclarecer um pouquinho dessa parte de fonação para vocês. Mas, bom, a gente pode começar já falando do aparelho fonador das suas partes. Então, para o cantor e também para o instrumentista de sopro, o ar é o combustível do nosso trabalho, do instrumento. Então, é ele que vai fazer a coisa funcionar. Sem ar não vai rolar, certo? Então, como é que é isso, né? Esse ar sai dos pulmões, ele passa pela traqueia, depois ele vai para a laringe, para a faringe, daí ele chega na boca, no nariz, né? A cavidade aqui tem ressonância, tem lugares de ressonância, né? Então, ele encontra obstáculos e encontra aberturas para ele, através dessas cavidades de ressonância, ele se formar e ser um som característico, ok? No caso da voz, a gente, na laringe, é produzido o som pelo fechamento da prega vocal. No caso dos instrumentos, esse som vai ser produzido pelo lábio, né? Quando você coloca essa coluna de ar no seu instrumento. Muito bem. Como que se dá esse processo de começar a respiração? Eu digo assim, tem muita gente que respira, eu tenho alguns alunos que respiram e puxam o ar todo aqui para cima. E tensiona, né? Rolam umas tensões. O que você tem a dizer para a gente sobre isso? Gente, o que é importante? O importante é que esse fluxo de ar, essa coluna de ar, ela esteja com um caminho livre para passar. Quanto mais aberto e livre esse caminho, melhor. Então, olha que coisa, se eu tensiono o meu ombro, eu vou acabar tensionando o meu pescoço. E eu também tensiono a minha mão, quando eu vejo que está o dedo mindinho lá doendo. Exatamente. E aí eu estou atrapalhando todo o meu instrumento. E isso aqui, pescoço, queixo para frente, ou coisas que todo mundo faz, são um monte de muletas que só atrapalham. Você imagina uma pessoa assim, o caminho do ar, como que não vai ser? Todo torto, ele precisa ser fluido, entendem? Então, para que isso aconteça, eu preciso realmente estar relaxado. Então, eu tenho que pensar numa postura sem tensão, ombro longe da orelha o tempo inteiro, sem tensão, pescoço relaxado. Gente, aqui tem que estar muito relaxado, sabe? Apoiado, né? Os instrumentistas pensando em apoiar nas duas pernas, né? Aquela coisa de estar com a postura reta, quem está sentado, pensa nos ossinhos do bumbum, que a gente chama de isquios, e senta pensando nos dois, não fica de um lado só, né? Está com a postura bacana, né? O que mais? Sim, pensando nessa respiração baixa. Tem uma história muito legal, que eu sempre falo com meus coralistas, que é a postura da mão aberta, que é o seguinte, você bota o dedo, o polegar no seu externo e o lindinho lá no umbigo. E a postura para você cantar e tocar é a postura da mão aberta. Se você estiver com a coluna torta, ou estiver tudo torta, a sua mão não vai estar aberta. A postura da mão aberta é quando você pensa nisso aqui tudo aberto. Então, vai estar com esse espaço todo livre para você poder usar esse ar a seu favor, né? Então, é muito importante pensar nisso. E essa respiração baixa, você não tem que... Essa respiração aqui em cima, você pensa que se você imaginar simploriamente que o pulmão é um triângulo, eu tenho mais ar para encher aqui embaixo. Aqui em cima, um lugar pequeno, né? Então, esse lugar pequeno, eu chamo assim, esse arzinho que vai ficar só aqui em cima, se você só pensa aqui, quando a gente fala assim para o cantor, respira, e ele não sabe, ele faz... Ele inspira aqui, né? É tenso. Eu falo assim, esse ar aqui, ele só serve para você fugir de um cachorro muito bravo. Você está vendo o cachorro e você vai correndo, é respiração curta, entende? Aí você sai correndo, consegue subir numa árvore e se livra do cachorro, né? É para isso que ele vai servir, esse ar alto aqui. Fora isso, não mais. Então, a sua respiração tem que ser baixa. Igual um bebezinho dormindo, que você vê a barriguinha subindo e descendo. Respiração lá embaixo. A gente tem o melhor aproveitamento do pulmão, né? Expliquei mais ou menos? Não, foi ótimo. Exatamente. Uma outra coisa que eu queria que você falasse, eu tenho alunos que às vezes estão tocando e aparece aquele... da garganta. Então, o que que acontece? Quando a gente está tocando, cantando, a prega, ela tem que aduzir. Mas quando a gente está tocando, eu preciso de espaço para que esse ar passe. Então, como que fica colocada essa laringe? Você pode falar um pouquinho da prega vocal, laringe? Nossa. Sim. Olha só, gente. Então, como eu falei, o ar passa pelos pulmões, vem pela traqueia e vai para a laringe. A laringe, ela está aqui, ela é móvel. Eu posso pensar em baixar ela, subir. Ela é móvel. Ela é feita de cartilagem, ligamento e músculos. E o ideal é que ela esteja neutra. Ela é a casinha da prega vocal. As pregas vocais, ela também. Elas são músculos, mucosa, ligamento. E essa prega vocal está lá dentro, são dois bifinhos, vamos dizer assim, do tamanho de uma moeda. E que ali naquela hora, se o ar passa e as pregas vocais que estão dentro da laringe, elas estão abertas, o ar passa direto. Então, é como uma bexiga que você encheu e solta ela. Se o ar passa e as pregas vocais aduzem, é como uma bexiga que você segura e faz... E aí, quanto mais eu estico, mais agudo vem o som, quanto menos mais grave. Isso, então, vai ser usado a prega aduzida, em que esse som se produz aqui. Só se produz, não tem força, não tem nada. É para o cantor cantar e a gente falar. Mas o instrumentista não precisa disso aqui, aduzido, entende? Porque o som de vocês vai ser produzido a partir dos lábios. Então, quando eu faço algum tipo de aquecimento com os meninos, eu faço vibração sem som, que a gente fala. Como assim? Sem som é porque o som é produzido só pelos lábios. Com som seria... Isso a gente não quer com o instrumento, só na voz. Então, esse som do lábio, que vai ser o som que você vai colocar dentro do seu instrumento. Falando disso tudo para dizer que, então, aqui não tem que ter tensão e nem adução das pregas para vocês. E quando eu falei para vocês que a prega vocal não tem esforço aqui, eu sei que vou falar isso, não vai servir muito para vocês, mas é para vocês entenderem que nem no canto eu vou ter força aqui. Então, quanto mais o instrumento. É que a prega vocal tem a lei de Bernoulli, que é assim, quando o ar passa... Por exemplo, se eu tivesse duas folhas aqui, eu não estou com duas folhas aqui. Depois experimento em casa. Duas folhas de papel, quando eu assopro no meio, as folhas se juntam naturalmente. Então, como se fosse uma sucção, sabe? Então, elas já vão fazer o fechamento que precisam, quando eu vou cantar. Então, para que eu tenho que empurrar de fora e fazer força, entende? Então, não tem força aqui. Vocês não têm que ter força em lugar nenhum. Aqui, deixa o fluxo correr e sair para poder ir para o seu instrumento. Respondeu a sua pergunta? Respondeu. Aí, agora, olha só. Eu tenho uma aluna que ela mexe na laringe. De tão tensa que fica aqui, ela vai tocando e a laringe vai subindo. Quais exercícios você recomendaria para a gente trabalhar em sala de aula? Eu faço alguns porque, assim, para quem já sabe, em sete anos eu dei aula de canto popular, na coordenação junto com a Dani Baj, e voltei para a flauta transversal. Mas eu acho que o canto e o estudo da flauta, em específico, esse instrumento de sopro, é muito parecido. Então, assim, eu já faço alguns exercícios em sala, mas gostaria que você falasse aqui. Tem muitos leigos, tem gente que não é flautista que está aqui presente, e que está achando o máximo essas informações. Diga aí um pouquinho. Então, gente, como eu falei que a laringe é móvel, né? Então, ela pode subir, ela pode apertar, ela pode descer. E isso tudo vai influenciar no modo como esse ar está passando. Porque daí ele vai mexer, de alguma forma, no resultado sonoro do seu instrumento, né? Então, isso é muito importante. É muito importante que a gente deixe isso aqui tranquilo. Então, por exemplo, vou fazer aquele tru para vocês verem como que modifica. O tru solto, com o fluxo solto é... Aí eu vou fazer agora com a laringe alta. Vou fazer com a laringe muito baixa. Empurrando para baixo, inclusive. A gente não tem que empurrar nada. E vou fazer apertando a laringe. Fazendo som, só para vocês entenderem o que seria o som do seu instrumento. O seu instrumento vai mudar. Então, assim, quanto mais neutro, mais tranquilo vai ser esse resultado. Então, vocês podem fazer esses exercícios de vibração. Eu não sei como no instrumento vocês adaptam. Mas, por exemplo, o exercício de... De navio, que eu chamo. Esse eu faço muito. Esse exercício é excelente. Porque também você vai estar achando os lugares de ressonância na sua cavidade, na cabeça. Não sei se vocês sabem disso. Que o osso é bom condutor de som. Se você pegar um diapasão e brincar com ele, você põe o dedo aqui no ossinho aqui da orelha e bota no teu cotovelo, você vai ouvir o lá dentro da sua cabeça. Ou se você bota aqui em cima, assim, você vai ouvir. Então, porque o osso é bom condutor de som. Aí tem esses buracos todos aqui de ressonância que vão projetar esse som. E isso, como é assim no canto, vai ser assim também para vocês no instrumento. Exatamente. Então, vocês têm que imaginar que também dentro da boca vai ter espaço. Se eu deixo fechado, eu não vou conseguir. É a história que eu falei sempre. Porque o fluxo de ar está vindo com o maior espaço possível para você trabalhar. E aqui dentro da cavidade da boca, nariz, etc., você tem que ter um espaço vertical para te ajudar. Quanto mais vertical, melhor. E aí, não sei, Didi, talvez eu penso também muito nesse som vindo como se eu estivesse com uma caneta aqui no bigode e eu cantasse sempre por cima da caneta. Então, eu vou pegar esse gancho aí que você deixou. Porque o nosso material do estudo flautístico, ele, assim, muita coisa é francês. Então, aí você já falou da questão que entra a articulação, né? Você falou um pouquinho de eu entender da articulação. Então, por exemplo, a gente vai estudar o ataque tucutucutu, mas o francês, ele não fala tucutucutu, ele fala tucutu, né? É um som meio arredondado. Então, a gente trazendo para o nosso, a nossa realidade, a gente pode trabalhar com outras sílabas. E essa coisa que você falou do espaço, sim, eu trabalho, para mim, no meio da minha carreira, eu peguei aula com o Sérgio Oca, Sérgio Barrilha Cheia, todo mundo deve conhecer. Eu fazia aula em Goiânia e, para mim, foi, assim, um divisor de águas. Isso foi antes de eu ir para o canto popular. Ele trabalhava com a sílaba Tô. E o que acontece? O O, a língua baixa. E o A, ele faz essa curva. E, a partir daí, eu consegui entender e sentir que eu também, o meu rosto, ele funciona como um ressonador. Então, você podia, assim, só falar um pouquinho. Ah, tá, e outra coisa. Se você tira a língua do lugar, porque a língua, ela funciona como uma esponja também, né? Então, assim, são vários pontinhos que a gente falou agora para você descrever para a gente como que funciona esse tanto de abstrato que a gente falou. É, olha só que interessante a história do Tô, né? Ele aumenta o espaço aqui, né? E a nossa língua portuguesa, né? Ela é muito arreganhada. Então, isso atrapalha, porque eu estou num fluxo, sei lá, abro, entenderam? Então, o que ela falou do francês, né? É porque ele é mais comedido. Então, essa vogal, ela é mais centralizada. E isso ajuda, gente. Ajuda nesse fluxo, entende? Isso é muito importante. E aí, falando de língua e tudo mais, olha que coisa interessante. Porque uma das coisas que ajudam muito um cantor são as vogais. E as vogais, elas, se vocês falarem, tentem falar em casa, A, E, I, O, U. Mas eu quero que vocês falem, imaginando onde está essa língua e como que esse espaço se modificou. Vamos lá. E eu posso falar A, E, E, I, O, O, U. Qual é, por exemplo, a vogal que tem menos espaço lá dentro? O I, né? O I. E a língua subiu toda e o espaço diminuiu. Então, olha o papel da língua como é muito importante. Porque é a partir dela que nós vamos formar as vogais e aumentar ou diminuir a ressonância. E olha que interessante. Tem vogais que elas são... favorecem, vamos dizer assim, os sons mais agudos. No caso da gente, a voz de cabeça. Os sons mais agudos. Tipo o I e o U. São duas vogais que quando uma pessoa está muito presa na voz de peito, a gente coloca sílabas com o I e com o U para elas poderem experimentar essa voz mais aguda. Então, ti, 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 mas tu, 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 né? E, por exemplo, o A é uma vogal que favorece a voz mais grave, né? Então, por exemplo, se eu tenho alunos que estão sempre falando de vozinha de cabeça e não sabem voltar para a voz de peito, eu faço exercício com kkk. Kkk, 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 o k, porque ele vai aduzir mais a prega, no caso aqui do canto, e o A que vai ajudar a vir para a voz de peito. Então, olha como essas vogais vão influenciar. E a língua, ela é um dos músculos mais fortes que nós temos no corpo. Vocês imaginam uma língua tensa, o trabalho que não vai dar para esse som sair bonito, né? Às vezes, fica uma bola lá atrás, a pessoa, né? Na flauta, você tem que usar a língua para articular, mas você pode estar articulando com tensão e aí tensiona tudo aqui, fica doendo, né? A língua, ela vem até aqui embaixo, assim, ó. Então, vocês imaginam o tanto que não atrapalha. Você não vai tensionar o seu pescoço, a sua língua tensa, né? Com o canto, eu faço o exercício de aaaaaa, língua para fora e fazendo um monte de... Vocês podem até fazer antes de cantar. Exercícios aaaaaa, e é engraçado, quando eu começo a cantar com a língua para fora, a minha laringe não sobe. Se eu penso com a língua para fora, a minha laringe vai ficar mais no lugar certo. Então, vocês podem fazer esse exercício de... É muito importante o seu próprio corpo, principalmente os instrumentistas de sopro, né? Não, todos, né, gente? Mas você... Porque isso tem a ver, né? Você experimenta e vai sentindo, olha aqui, fica mais tranquila, a língua mais baixa vai me dar mais espaço para eu trabalhar, para eu poder fazer a minha... Então, por exemplo, se você está muito dura a sua articulação da flauta, por exemplo, você pode usar umas consoantes mais leves para poder ajudar você. Amiga, eu queria falar um negocinho, que você falou da tensão, né, nessa região. Eu já assisti várias videoaulas de vários flautistas e uma coisa me incomoda muito e me chama muito a atenção, que tem flautista que fala que você tem que mexer a mandíbula. Eu trabalho trabalho com o rosto todo natural. Se eu estou de boca fechada, está alinhado o meu dente na frente do dente de baixo. Agora, tem gente que fala assim, não, eu vou tocar no grave, aí você vai tocar no grave, você joga a mandíbula para trás. Então, você desalinha, você desarmoniza todo o seu rosto. Fala um pouquinho sobre isso, porque isso funciona no canto e atrapalha na língua também, né? Sim, gente, sabe, as pessoas estão arrumando muletas para tentar alcançar o resultado que elas querem. Então, no canto, por exemplo, eu falo sempre assim, quanto menos você interfere, melhor, mais ajuda quem não atrapalha. Exato. Sabe? Porque tem que ser o mais natural possível. Eu me lembro quando eu comecei a aprender a tocar flauta, que o que o professor falava da minha mão? Ah, você vem com a sua mão relaxada e coloca no seu instrumento e aí ele vai fazer a forma certa que eu preciso. Aí você dá vindo com a minha mão relaxada e vou estar colocando no meu instrumento e não vou fazer um monte de coisa. Então, quer dizer, eu acredito que isso ainda seja alguma coisa correta dentro do instrumento da flauta, né? Então, você fica a coisa mais relaxada e anatômica no canto, desculpa, na história do maxilar pra vocês e pra nós quanto mais natural possível. E eu botei o queixo aqui, gente, põe a mão aqui embaixo, olha, do queixo de vocês e normal, olha, é molinho. Se eu boto o queixo pra cima ou pra frente, eu lhe dou pressão na hora isso. Isso não pode estar duro, tem que estar relaxado. E se eu ponho isso aqui duro, eu não consigo fazer as notas agudas, por exemplo. Eu não consigo correr com esse fluxo de ar. Então, aqui, tem que estar relaxado. E eu mexendo no maxilar, eu não vou deixar isso relaxado. O mexer no maxilar, no máximo, é você, pelo menos no canto, abrir, descer e subir. Eu brinco aqui, é só o... Como se fosse um bonequinho ventríloco, né? Aqueles bonequinhos que só mexe aqui. Então, é vertical. Pra frente, pra trás, nada disso. É tensão a mais que você não precisa ter. Você tem que ter... Eu falo que cantar é o melhor resultado com o menor esforço. Então, pro instrumentista vai ser a mesma coisa. Ter um som bonito no seu instrumento é o melhor resultado com o menor esforço. Diga pra mim, se o seu dedo tá tenso, você vai ter agilidade pra tocar? Não, é. Não vai. Então, qualquer um tenso vai diminuir também a sua performance e a sua agilidade, óbvio. A língua tensa, acabou. Se você vai querer fazer coisa rápida, o seu dedo vai, mas a tua língua não acompanha. Então, não adianta de nada, né? Então, amiga, a gente falou... Respondi a sua pergunta? Ah, foi ótimo. Uma outra coisa que a gente até tinha conversado ontem, que eu falo em sala de aula, mas eu não uso o termo porque, assim, eu não domino tanto. A gente falou ontem sobre o formante e aí, assim, o formante, ele tá são as vogais que formam internamente a nossa boca. Mas, dentro da flauta, na articulação da flauta, a gente pode usar tanto degue-degue com o golpe duplo, né? Seria o tucu-tuco, degue-degue, dick-dot. Então, assim, além do estilo, utilizar esses ataques como uma outra, mais uma possibilidade de ferramenta. O que você diria sobre essa questão do formante? Só voltando um pouquinho lá atrás que você... Que a gente tava falando da postura da boca. Quando a gente fala de formante, os formantes, eles são formados a partir da sua prega vocal. Então, o primeiro formante que vai da minha prega vocal até a base da língua, que é essa parte aqui. E o segundo formante vai da base da língua até a ponta do teu lábio. Então, pra ele estar equilibrado, eu tenho que manter isso equilibrado. Então, por exemplo, se eu subo a laringe demais e dou esse formante, sou obrigada a aumentar esse. Aí eu abro a boca demais e isso me tensiona. Então, essas coisas todas... Se eu tenho o meu formante um pouquinho maior aqui que eu dou mais espaço, eu não preciso ter isso aqui. Ele vai ser de um tamanho melhor. É mais difícil, mais complicado pra vocês entenderem. Eu tô falando de uma forma bem simples. E aí, essas vogais e também as consoantes, mas as vogais, principalmente, essa modificação delas, elas modificam o formante. Então, dependendo do lugar, vai ter uma vogal mais fácil de você colocar. Que nem eu falei. Então, por exemplo, tem lugares que eu vou ter que pensar no meu i com a língua mais baixa um pouco pra abrir um pouco mais esse espaço desse i. Mas muito mais lá no agudo, o espaço é menor. Se o espaço é menor, eu posso ter um i menorzinho também. Então, isso faz toda a diferença no resultado sonoro que vocês vão contar. Porque é esse fluxo de ar que vai trabalhar com esses formantes e gerar um resultado que vai pro seu instrumento. Entendeu? Deu pra entender. Não é uma coisa que a gente tá acostumado a ouvir em sala de aula, né? Até mesmo na nossa formação enquanto flautista. Mas, como você enveredou pro campo, já é outra coisa, né? É. E aí, vocês vão... Aí, dá pra experimentar essas todas, as consoantes com as vogais, né? Então, tem as mais duras e as mais... As consoantes mais duras, te-te-te-te-te-te, né? E as mais leves que cada uma vai ter uma função diferente e de acordo com a vogal que você quer colocar. Então, experimenta. Vai lá pra região aguda e experimenta qual você pensar. Porque é muito interessante. Por exemplo, eu peço que meus alunos cantarem boca que usa. O que que é isso? Boca fechada. Hum... Aí, às vezes, a voz deles tá muito pra trás. Aí, eu falo assim, pensa num i aí. Então, tá... Hum... Opa, você saiu do i. Ai, professora, você ouve tudo? Sim! Ele modificou a vogal lá dentro. Às vezes, a pessoa tá com a voz muito apertadinha, laringe alta e tudo fechadinho aqui. Hum... Então, assim como modificou aqui, vai modificar quando colocado no seu instrumento. Exatamente. Então, isso é muito importante. Então, experimentem mesmo. Coloquem várias vogais aí dentro enquanto vocês... Vocês tocam o instrumento. Vai ter diferença, eu tenho certeza. Tem uma outra coisa que eu ia falar, que esse ar que eu falei que tem que estar livre, solto, né? E aí... Ai, mas aí quando eu aumento o fluxo de ar que eu quero fazer mais forte. Muita gente aumenta o fluxo e quer apertar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aumentar o fluxo, ele tem que ser sem tensão, igual... A... Eu aumentei a bitola, diminui a bitola, mas isso tá livre pra eu passar. Eu não tô... Tá fluido, eu não tô fazendo nada, atrapalhando, como eu falei, não tô atrapalhando, não tô interferindo esse fluxo de ar, entendeu? Muito bem. Então, amiga, eu queria só agora a gente recapitular alguns exercícios pra deixar a galera... A gente se despedindo que já tá quase chegando no final da nossa live e deixar a ferramenta pra eles se virarem. Lembra quando eu falei daquele... Da respiração? Ah, é. Olha... Essa respiração joga lá... Joga lá pra baixo do pulmão, né? Veja aí. Faz aí. É... Assim, né, Didi? É. E aí a gente puxa o ar. Não, com o... É, você sente que vai... Faz aí. É, então. Isso daqui eu aprendi com a Dianete numa daquelas aulas, das palestras que ela deu lá na nossa semana da voz. O ar vem aqui pra baixo. Você puxa de uma vez. É. Puxa de uma vez. E é incrível como vai lá pra base do pulmão. Então, isso é um exercício que a gente pode fazer. Tipo assim, antes de eu começar a tocar, vou fazer cinco vezes antes de eu pegar minha flauta pra estudar sonoridade. Então, assim, pra respiração é um exercício. Pra... Você tinha falado de outro exercício? Era... Exercícios. É. Ah, eu falei do navio, né? Isso, isso. Pra gente deixar a larinha de posição neutra. Imagina que tá tudo aberto aqui, gente. É. Então, olha só. Gente, esse... Esse exercício, ele é maravilhoso. Até pra você, se você for professor, se você for se preparar pra dar uma aula, é maravilhoso. Sua voz, ela realmente vai pro lugar. E... O som de navio, ele... ele se forma nos lábios. É uma sílaba entre B e V. E aí você faz o bochecha, né? O ideal é que seja com bochecha. Exatamente. Pra ficar relaxado, tá? Quando é com a bochecha. Quando não é, é pra fortalecer. No caso da gente, a prega vocal. Mas quando com bochecha, é pra relaxar. E você vai imaginando que ele vai subindo assim por cima do bigode. Vai subindo ali por cima, o céu da boca, né? Que é o palato. E vindo aqui por cima, assim, ó. Pra vir pra ponta do lábio. E aí é um resultado bem legal. Então, olha só, amiga. A gente tá chegando no final. Obrigada pela disponibilidade de estar aqui junto com as minhas loucuras. Foi ótimo. Adorei. Adorei falar sobre um contexto diferente, né? Isso é muito legal, né? Um pode ajudar o outro sempre, né? Exatamente. Eu queria deixar um recadinho. Tem várias pessoas aqui que estão online. Não tem pergunta ainda, mas vocês podem deixar seus comentários. Pode compartilhar se quiser. Dani vai estar online também. E qualquer coisa, marca ela. E a gente vai trocando informações. Dani, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os seus projetos pessoais que você tá bolando aí. Vamos agora fazer o marketing pessoal das nossas redes sociais, né? Isso. Então, gente, bom, tem o projeto da música e prosa brasileira com a Didi, que ontem e hoje seria o dia do show da gente, que era de música prosa brega. Mas ele vai ficar no segundo semestre, tá? A gente convida vocês porque tá divertido, né? Tá muito legal. Eu, a Diana e a Suzy Magalhães no piano. Bom, outros projetos. Eu tô aqui também fazendo um curso maravilhoso que tem mudado minha vida e esse aí é uma coisa particular. Mas eu tô preparando também isso e é de primeira mão, Didi, não contei assim nas redes sociais pra ninguém, não. Vai ser de primeira mão. Eu tô preparando com duas amigas queridíssimas, a Isabela Bueno e a Ana e a Si um curso de capacitação de professores de canto online. Então, eu espero que esse isolamento social me ajude muito preparar todo o material pra que a gente possa ajudar mais pessoas a poderem transformar vidas vocais, né? Através de uma boa aula de canto. Porque a gente vê muita coisa por aí que dá uns sustos enormes na gente e tem as pessoas com resultados horríveis, né? A gente não quer isso, a gente quer que todo mundo seja feliz. Exatamente. É isso. Então, eu queria divulgar aqui Facebook da Dani Badi, o fanpage Dani Badi com dois Gs. Dani Badi oficial. E no Instagram você pode acompanhar ela como Dani Badi com dois Gs. Ok? Isso. B-A-G-G-I-O. Isso. E, por favor, acompanhe o Festival de Flautas da Didi, porque tem muita coisa interessante. eu vou participar e ir assistindo também porque tem muita coisa curiosa e eu tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa legal. Eu tô me divertindo, já quero virar apresentadora de programa. Tem mó jeito, viu, amiga? Então, agora eu vou falar diretamente aqui com quem tá online. Hoje, às 15 horas, a gente vai ter Sérgio Moraes falando um pouquinho sobre improvisação no choro. É o choro fora da partitura. Vamos ver o que vai ser. Então, aguardo hoje vocês. Vai ser lá no Instagram. O pessoal falou assim, mas você tá variando as plataformas. Gente, a gente estuda. Eu tô estudando com o Jacques Figueiras, a Dani também. Então, o que a gente tá fazendo? A gente tá aprendendo sobre marketing pessoal e as nossas redes. Enfim, a gente tá tendo que se reinventar. Isso. Então, vocês vão ter que me aguentar cada hora no lugar. Entendeu? Eu acho que a Didi é ótima pra dar ideias pra vocês também se reinventarem, viu? Cabeça que não para, né? Credo. Gente, um beijo. Obrigada, amiga. Um beijo. I love you. Eu também, muito. Te love. Achei maravilhoso estar junto com você aqui. Que bom. Eu amei também, meu amor. Tchau, galera. Beijo. Pra quem não pode assistir, vou baixar o vídeo lá pro meu canal no YouTube. Ok? Yes! Beijo. Beijo. Tchau.